Música Questões de aritmética para Colégio Naval e EPICAR Vídeo número 21 Olha só, isso aqui é uma questão que você tem que resolver É uma questão considerada, vamos dizer, média de fácil para média Você sabe que quem consegue passar no concurso É quem consegue resolver maior quantidade de questões médias Claro, as questões fáceis tem umas que todo mundo resolve Você tem que atacar as médias Então essa aqui é uma questão para você tentar fazer e resolver Vamos ver se você conseguiu resolver Já leu o enunciado Um auditório tem capacidade para 600 pessoas Foi feita uma apresentação no qual o auditório não estava totalmente cheio Que cobrou ingressos de 3 reais para cada adulto e 1 real para cada criança Sabendo que a arrecadação total foi 1.320 reais Qual é o menor número possível de adultos que atenda a essas condições? Então, claro que isso aqui é um problema de aritmética Que lida com números inteiros O número de pessoas é um número inteiro Você não pode dividir uma pessoa ao meio, né? Então vamos fazer o seguinte Eu não sei quantas foram as crianças e quantos foram os adultos O problema é que é exatamente que você determine isso Qual é o menor número possível de adultos que atendem a essas condições? Vamos chamar esses números de A É a quantidade de adultos E C, a quantidade de crianças Vamos ver se a gente consegue transformar as informações do problema em equações Olha só Primeira coisa O auditório tem capacidade para 600 pessoas Então daqui eu não vou tirar ainda uma equação Eu vou tirar, na verdade, uma inequação Eu vou tirar isso aqui Que o número de adultos mais o número de crianças é menor do que 600 É, porque observe aqui Ele falou que o auditório não teve as 600 cadeiras ocupadas Então você não chegou à lotação máxima, né? Então é abaixo de 600 Então A mais C é menor do que 600 E essa outra informação aqui, que é a arrecadação A gente pode tirar uma outra relação Entre a quantidade de adultos e de crianças Esse valor total aqui É igual a 3 reais para cada adulto Mais 1 real para cada criança Então eu vou tirar daqui a seguinte equação Se você pegar o número de adultos e multiplicar por 3 reais E o número de crianças multiplicar por 1 real Ah, multiplicar por 1 é a mesma coisa que deixar a letra sozinha Isso aqui é igual a quanto? 1.320 Pronto Então eu tenho aqui um sistema Mas é um tipo de sistema que não é muito comum, né? Ele é um sistema que mistura equação com inequação Bom, como é que a gente resolve isso aqui? A gente pode, por exemplo, usar substituição É como se fosse um sistema de equações qualquer Olha só Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar o C daqui dessa equação E vou jogar aqui em cima Eu posso tirar daqui que o C vale 1.320 menos 3A O valor de C que eu obtive aqui dessa equação E eu vou pegar esse valor de C e vou jogar aqui em cima nessa inequação Então jogando isso na inequação, isso aqui vai ficar A mais O C vale 1.320 menos 3A Isso aqui tem que ser menor do que 600 Ou seja, eu fiquei com uma inequação do primeiro grau Onde a variável é A Bom, então a gente pode deixar o A no primeiro membro E jogar os números para o segundo membro Mas aí vai ficar tudo negativo, né? Vamos fazer o contrário Vamos jogar o A para o segundo membro E os números para o primeiro membro Isso aqui vai ficar 1.320 menos 600 É menor do que O 3A vai para lá Isso aqui vai dar A menos 3A Dá menos 2A Passando para lá vai ficar 2A Isso aqui vai dar 1.320 menos 600 Isso vai dar 720 720 é menor do que 2A Eu posso dividir por 2 Vai ficar 360 é menor do que A Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que falar que o A tem que ser maior do que 360 A maior do que 360 Então o número de adultos pode ser Qualquer número acima de 360 Claro, qualquer número desde que não passe de 600 Então o A pode ser 361, 362 Etc Qualquer número maior do que isso aqui Claro que vai ter um limite aqui que ele não pode chegar a 600 O que o problema quer saber Qual é o menor número possível de adultos que atenda a essas condições O menor número possível é esse aqui 361 360 Hoje não é o menor, já é um número maior do que esse E 360 não pode porque o A tem que ser maior Do que 360 Então a resposta do problema Qual é esse número? 361 adultos O que é o menor número do que o A tem que ser maior 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 do que o A tem que ser